Eu vou no céu, eu vou no céu, eu vou no céu, eu vou no céu 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 Cuidado com o rosto, cuidado com o rosto, tá dando espaço Bora tentar raspar ele Bora tentar raspar ele Raspar ele, isso, isso Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Bora, 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 acredita, vai Vai, não para, não para Vai, não para, 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 não para Parabéns! 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 Sai do quadril! Vai sair do quadril! Arruba! E agora, chute! Vai! 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 Derruba ele! Derruba ele! Derruba ele! Derruba! Derruba! Derruba ele! Queira! 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 O que é isso? 3.3.5 A CIDADE NO BRASIL